Já nos dica o meu dinheiro, vai dar-me com o dinheiro. Esse é o PSD, eu já nem quero saber. Eu não soubeiro, só quero o meu dinheiro. Só quero o meu dinheiro. Rapaziada, dou 5 para a meia-noite aqui também não fica direta. Deixa-me dizer-te que já são ídolos nacionais. Pois claro, não é? Grande sucesso desta equipa. Aliás, 5 para a meia-noite é um dos melhores programas da televisão. Podemos afirmá-lo. E ouviste a voz de David Antônio, a música da nossa praça? Ah, que sim. Sobrepõe-se. Também, lá está. Está aí muito bem, não é? Uma voz incrível, uma voz dores, diria eu. São agora 18h31, tempo para irmos usar.